Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Sejam todos bem-vindos. Se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje eu vou fazer aqui uma salada. Ela é tipicamente oriental. É claro que a hora que chega aqui, a gente vai dando os pitacos e vai elaborando e mudando um pouquinho, mesmo porque nós não temos os ingredientes adequados ao nosso alcance. Mas eu vou fazer aqui a salada de bifum. Quem conhece bifum? Bifum é essa massinha aqui. É um macarrão de arroz oriental, bem sequinho, bem durinho. Você vai encontrar, guardei até o pacotinho aqui pra você ver. Você encontra nesses pacotinhos assim no supermercado, não é caro. O meu pacote aqui é de 70 gramas, tá? Mas as quantidades aí, como eu sempre digo, né? Vai de acordo com o que você precisa pra sua família. Então, nós temos aqui 70 gramas de bifum. Pausei um pouquinho pra desligar uma água que ferveu ali, que nós vamos hidratar esse macarrão. 70 gramas de bifum. Aqui eu tenho 8 tubinhos, gente, de cani. Lembra que eu já falei dele com você, pra você que não conhece, né? Aliás, nós temos uma salada de alho poró com cani, que é maravilhosa. Tá aí no canal, você pode procurar. Então, eu tenho aqui 8 tubetes de cani. Daqui a pouco eu pego, é que ele descongela muito fácil. Então, daqui a pouco eu pego pra te mostrar como é que ele vem. Eu tenho meia cenoura grande, ralada. Duas colheres de sopa de cebolinha picada. Dez pepinos. O meu é aquele de conserva, o pepino azedo, sabe? O pepino, o picles, né? Na receita tradicional, é o pepino in natura, o pepino japonês. Eu confesso pra vocês que adoro pepino japonês, mas pra essa salada eu prefiro ele assim. Então, é isso que nós vamos usar pra fazer a nossa salada, que inclusive é uma delícia pros dias mais quentes, viu? E aqui pro nosso molho, ó. Eu tenho, gente, também originalmente eles usam o gergelim preto. Eu gosto mais do paladar do gergelim branco. Então, eu torrei no forno mesmo, já tô com o meu forno ligado lá assando uma carne. Coloquei duas colheres de sopa de gergelim. O meu tava cru. Coloquei lá e é coisa de dois minutinhos. E pode ser torrado também na panela. Uma colher de café de sal e a mesma quantidade de açúcar. Também a gosto. Depois a gente vai até provar pra acertar o sal, né? Pra ver se deu conta de salgar tudo. Aqui, ó, eu tenho uma colher de sopa rasa de óleo de gergelim. Ah, ele é fundamental? Ele vai fazer falta? Gente, o sabor sem ele não é o mesmo, viu? Mas não é que não dá pra você fazer. Dá pra fazer sem ele, mas com ele fica muito bom. E aqui, duas colheres de sopa também de vinagre. O ideal seria a gente estar usando o vinagre de arroz. Eu hoje, como não tenho, tô usando de álcool mesmo. Aqui eu já deixei um escorredor de macarrão. E já fervi uma água que eu vou pegar. Lembro se eu te falei, mas ali eu tenho umas pedrinhas de gelo, tá? Então aqui, gente, ó. Tô aqui com a minha água que acabou de ferver. Eu venho até cobrir. Aí na embalagem, gente, depende da embalagem, vai estar escrito quanto tempo que você tem que deixar hidratar. Você viu que não vai ao fogo, né? Na embalagem vai estar escrito. Mas algumas, tá tudo em japonês, a gente não vai entender. Então, mas aproximadamente aqui é de dois a três minutos no máximo. E a gente vai percebendo. Ele vai amolecendo, vai ficando mais branquinho, ó. Enquanto ele hidrata aqui, vamos pro nosso molho. Então eu, pra agilizar o processo ali, já tinha deixado o sal, açúcar e o gergelim junto. Adiciono o vinagre. E o óleo de gergelim. Gente, esse óleo de gergelim, ele é caro. Só que assim, um vidrinho te rende por muito tempo. Só vou misturar isso aqui e vai dar o tempo certinho, ó lá, ele mudando de cor já, ó. A gente percebe ele ficando mais clarinho, mais branquinho, não mais clarinho, mais branquinho. E com a textura dele vai mudando, você vai perceber. Mas não vai ser mais que dois minutos ali. Eu, na verdade, nem fico olhando o relógio. Eu faço meio no olho mesmo. Só vou misturar isso aqui e coar o nosso macarrão aqui. Ele tem que ter um choque térmico, gente, muito rápido. Por isso que eu deixei já o gelo ali no jeito. Olha só, aqui eu já passei uma água dele da torneira e aqui eu vou adicionar as nossas pedrinhas de gelo em cima dele. Que ele tem que realmente pausar todo esse cozimento. Então eu adiciono esse gelo e vou esperar ele escorrer bem. Enquanto ele escorre, deixa eu pegar aqui pra te mostrar, senão eu vou esquecer. Ó o cani, gente. Ele vem assim, nos pacotinhos assim, tá? Ele é um tubete, ó. E você tem que tomar cuidado, né? Se é a primeira vez que você vai consumir, ele vem com um plastiquinho. Então você vai desencapar ele aqui, né? Eu já vi gente querer colocar com plástico e tudo no meio da comida, viu? Ele é ideal pra ser consumido cru. Nunca? Bom, pelo menos eu não conheço nenhuma receita que a gente adiciona o cani pra cozinhar. Não sei. De repente naqueles lamens, aquelas sopas, né? De repente, talvez seja lá. E o importante é depois que você descongelou, não se usa mais congelar, tá? Então você tira praticamente na hora do preparo, corta e pronto. Consumiu, tá consumido. Embora que depois dos temperos todos, essa saladinha mesmo ela pode durar até três dias na geladeira. E outra coisa, por que que eu gosto de preparar o nosso molhinho antes? Porque ele vai descansar o sal e açúcar e vão dissolver completamente. Então, agora é só esperar o nosso macarrão ficar totalmente escorrido pra misturar o restante dos ingredientes. Então vamos lá. Vou adicionar aqui o pepino, a cenoura, a cebolinha e o cani. Gente, isso aqui vai bem com churrasco, até purinha, sabe? Até pura mesmo. Sabe aqueles dias quentes que chega a noite, você não quer fazer comida, que não... É uma delícia. E saudável, né, gente? Isso aqui é bom também pra você que aí tem que comer o macarrão de arroz, né? Que não pode comer o trigo. Agora o nosso molhinho. Vou raspar, gente, meu gergelim ficou todo ali. Vou raspar, vou mexer. Não sei, eu peguei uma travessa grande aqui pra ser boa de mexer, mas vai dar pra deixar aqui mesmo. Eu gosto dessa minha travessa velhinha. Eu gosto dessa minha travessa porque ela tem tampa. Então vou raspar todo aquele meu gergelim, mexer e venho te oferecer um pouquinho. Olha que salada mais linda, gente. Olha a cor dela, você... Deixa eu tentar pôr a minha mão aqui. Mas tá linda, olha lá. Tá linda. Tem hora que aparece... É porque eu tenho fundo transparente aqui e flash ligado. Mas dependendo da onde eu coloco o celular, ela pega a cor pra você, ó. Você tá servido? Tá servida? Gente, essa salada muito vale a pena. O gergelim eu acho que dá um toque muito especial. Já provei. Não tá faltando nada. Não tá faltando sal. Tá excelente. Pra mim, tem que gostar, né? Eu adoro. E essa aqui tá realmente sensacional. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Faz aí pra experimentar. Se você não conhece, depois me conta. Muito obrigada mesmo. De todo meu coração. Por você estar aqui, viu? Bom dia, boa tarde, sei lá. Mas que você tenha um dia abençoado. Eu aqui tô na hora do almoço. Tem a tarde inteira. A noite inteira pela frente. Às vezes você vai ver esse vídeo aí de noite. Que você tenha uma noite abençoada. Tudo de bom pra cada um de vocês. E até o próximo. Tchau. Tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma